Aqui, seu Leopoldo. Teve uma tontura, cambaleou, e se eu não seguro, ele cai ali mesmo, no calçadão. Ainda bem que não aconteceu nada de grave, né, dona Flora? Não, não é nada, não, eu estou bem, não foi nada. Mas sabe o que é isso? Isso é gripe mal curada. É, ele vive abusando, abusa do ar-condicionado, abusa do banho fora de hora. E talvez não tenha ficado totalmente curado da infecção. Ele teve uma infecção urinária brava há dias, Marni, precisava ver. É, tem que cuidar. O que foi desta vez, hein? Ah, minha filha, é você. Olha, o seu avô passou mal, teve uma tontura. Eu pedi para o Amadeu chamar seu pai. É, só que o papai não está em casa e o Amadeu podia ter ajudado a senhora. Precisava me tirar lá de cima e fazer esse escândalo todo? Mas eu não mandei chamar você. Seu avô teve uma tontura, eu mandei chamar seu pai porque eu... Tá, 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 chega. E aí, vô, como é que você está se sentindo? Ah, eu estou bem, sim, não se preocupe, eu estou bem. Como assim você está bem? Quer dizer que você não teve nada, é isso? Foi uma tontura, eu já disse. Não, o vô agora vive tendo tontura, né? Até demente está ficando. Vô, desse jeito vai ter que ir para o hospital, vai ter que ficar internado, sabia? Não vai ser preciso nada disso. Ele não está demente coisa nenhuma. Ó, até mais, sabe? Caduco, ranzinza, cego, velho, surdo. Daqui a pouco o avô vai estar fazendo xixi nas calças, vai ter que usar fraldinha. Não diga isso, Dóris, isso não é verdade. O que é isso? Tem um pouco de paciência, Dóris. Não se mete, Mali, por favor. Ah, vamos parar de discutir, né? Você anda muito nervosa, minha filha. Ai, meu Deus, vocês não me dão um minuto de sossego. Vocês querem o quê? Olha, se a senhora quiser, Dóna Flora, eu e o Amadeu ajudamos a senhora. Não, não, não. Muito obrigada, Marlin, mas não é preciso. Nós já podemos subir, meu velho? Ah, claro que sim. Então vamos andando devagar. Vem, vó, vem, vem que eu te ajudo. Cuidado, cuidado para não se esborrachar aqui no chão. Ai, ai, vô. É para segurar no meu braço, não é para apertar, não. A escova, a escova. Ai, adora. Obrigada, Marlin, obrigada, Amadeu. Não tem nada, Ana Flora. De nada. Essas saudades da minha filha encheu a cara dela de bolar. Olha como é que eu estou. É, mas eu vou contar para o seu Carlão e para a dona Irene como essa menina está tratando os avós. Eu vou. Não se mete nisso, não se mete que sobra para a gente. Vê se vocês sossegam um pouco, que eu tenho mais o que fazer do que ficar atrás de vocês, viu? Não precisa se preocupar, Doris. Muito obrigada pela sua ajuda. Mas agora eu posso tomar conta do meu marido. Não é para ficar ofendida, não, vó. Estou falando isso para o bem de vocês, sabe? Tem que ter um pouco de juízo e um pouquinho mais de consciência, sabe? De que vocês atrapalham, gente. Vocês dão preocupação para todo mundo. Ah, e por favor, não atendam o telefone nesta casa que não seja para vocês, sabe? A Renatinha ontem me ligou me convidando para uma festa imperdível e a senhora não me deu recado. Ah, minha filha, eu anotei tudo num papelzinho. Ah, é? Cadê? Cadê esse papelzinho? O que adianta, sabe? Se não pode ajudar, não atrapalhem. Gente, eu perdi uma festa maravilhosa, dessas que acontece uma vez por ano, vó. Sabe por quê? Por causa da cada o que isso de vocês. Gente, pera lá, sabe? O papai e a mamãe aí se virando, se matando. Vocês dão muito trabalho e muitas despesas também. Não, o vovó agora com esses tiliques, né? Só de remédio para uma fortuna. Mas eu dei dinheiro para o seu pai. Ah, vó, não serve para nada. Você acha que o quê? Que dando 100, 200 reais serve para alguma coisa? Serve para pagar todas as despesas que vocês dão? Ei, que mundo vocês vivem? Tem que se ligar. Ah, mas a gente ajuda no que pode, Doris. A gente está sempre comprando alguma coisa no supermercado, pagando alguma conta de telefone, de luz. É, vó, mas não serve para nada. Gente, vocês dão muito mais despesas do que posso imaginar, sabia? Não, agora o vovó vir doente toda hora, né? Não, já pensaram numa coisa? Já pensaram quando morrer? Vão ser enterrados aonde? Já pensaram nisso? Não, não, não. Falei morte, pelo amor de Deus. Não. Tem que falar, vó, tem que falar. Não estou aglorando, não. Estou sendo prática. Sabe, tem que pensar nisso quando se está vivo. Para não morrer, ainda deixa dívidas para os outros pagarem, não é? Ei, tem que ter consciência de que morrer, ó, gasta dinheiro, vai dinheiro. Os pãezinhos, dona. Ah, não quero mais. Comecei hoje o meu dia com o pé esquerdo, sabe? Vou lá para o hotel tomar café. Não fica assim, não, dona Flora. Olha, fica calma. Eu vou buscar um copinho d'água para a senhora.